MÚSICA Evo malo izgasioć. Predinavno pogled na ovde. S ove tačke ovaj live i na около. Ovdje ulazimo u mobe dijelu. Próximo, eu vou dar uma olhada para fazer uma olhada e nos acompanhámos agora. Onde está mais um sonho na estrada. Para o nosso treinamento é a turma do Nikšić. É terminado, o que eu estou fazendo. Obrigado por assistir.